Salve Maria, bom dia amados irmãos. O olhar doce de Nossa Senhora já é lançado para nós. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Esse momento tão especial na Rede Vida ocorre todos os dias. E a cada oportunidade nós apresentamos com carinho as nossas orações, repletas de confiança a Maria, Mãe de Jesus, que é também a nossa Mãe. Hoje nós queremos rezar pela nossa família. Deus constituiu a família porque ela é querida por Ele. A família é sagrada, tão sagrada que o próprio verbo encarnado, Deus que se esvazia de si mesmo, desce dos céus e toma a nossa fragilidade, quis habitar em uma família. Escolheu uma família simples, humilde, mas uma família em que não faltava o amor. Vamos agora pedir também a exemplo de Jesus criança. Maria, passa à frente da nossa família. Pegando na mão de Nossa Senhora, simbolizada na imagem, começamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente da minha família. Maria, passa à frente para que minha família seja de Deus. Maria, passa à frente para que o amor seja a lei em nossa casa. Maria, passa à frente para que nossos anjos da guarda nos protejam e para que nossa comunicação seja perfeita aos olhos do Pai. Maria, passa à frente para que minha família seja um celeiro de santas vocações para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa à frente para que não haja amargura e egoísmo em nossa casa. Maria, passa à frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda a violência e maldade. Maria, passa à frente a fim de que os laços familiares que nos unem sejam estreitados. Maria, passa à frente para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário de vida. Maria, passa à frente para que não morramos antes da graça da conversão e sem antes vermos a salvação dos nossos. Maria, passa à frente para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém. Doce Mãe, passa à frente. E agora rezemos assim, Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Agora, amados irmãos, vamos ouvir atentamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecertes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, Como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, os saduceus pertenciam a uma classe política, também religiosa, do tempo de Jesus, e negavam a ressurreição. Este caso proposto para o Senhor foi pura tentação. Tentar compreender a ressurreição com os nossos olhos terrenos é uma forma grosseira. A ressurreição não foi planejada por Deus meramente como a nossa vida que é. Quando ressuscitarmos, nós seremos muito mais gloriosos do que a própria terra pode compreender hoje. A ressurreição é muito maior do que podemos acreditar hoje em dia. Outra coisa, Jesus fala, Deus é Deus dos vivos. Quantas pessoas pensam ainda hoje que as pessoas que morreram estão dormindo? Deus é Deus dos vivos. O céu não é um dormitório. Essas pessoas vivas permanecem acordadas, vivas para sempre no coração de Deus. Assim diz Jesus e nos chama a entender perfeitamente a ressurreição. Diante de tudo isso, só podemos pedir, Senhor, conservai e aumentai sempre a nossa fé. Amém. Vamos agora pegar as intenções da urna. O número sagrado é o número 3. Diariamente três intenções são compartilhadas, porque três também recordam a Santíssima Trindade. Camila Fernandes Galvão Felipe, de Ibitiúva, São Paulo. Sua bênção, Padre Lúcio. Deus abençoe. Peço oração para mim e minha família, em especial para minha irmã, que descobriu um nódulo no seio. Vamos rezar, Camila. Que Maria passe à frente. A segunda intenção é a de Yolanda Jeremias, de Cocal do Sul, Santa Catarina, que pede pela família, fim da pandemia e pelo Santo Padre. Amém, Yolanda. Estamos rezando. E a última intenção é a de Dulcinea Duarte, de Três Corações, Minas Gerais, que pede pela família e pelo fim da pandemia. Vamos rezar Dulcinea pela sua intenção também e por cada um que agora se une em oração conosco. Começaremos entoando o Cântico do Magnificat, que trata-se de uma expressão de louvor, de puro amor, entoado primeiramente por Nossa Senhora. Depois, rezaremos uma Ave Maria pela sua intenção de hoje e, finalmente, um glória à Santíssima Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Deus acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos esta Ave Maria pela sua intenção. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E peçamos neste instante a bênção sobre cada um de nós. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a programação do Canal da Família tem ajudado a manter a sua fé viva através de missas, terços e programas voltados para toda a família. Quando você se torna um sócio benfeitor do projeto Juntos pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. E com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do Brasil. Salvamos vidas, levamos a esperança e fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte também da nossa família e nós convidamos você a tornar-se um sócio benfeitor, fazendo sua doação através das informações que aparecem agora na tela. É tudo muito rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa Diária será na sua intenção. Lhe convidamos, faça sua contribuição agora e faça parte da nossa família Juntos pela Vida. E para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a história de Nossa Senhora de Fátima e saber como ela se tornou a padroeira da Rede Vida, nós temos um e-book maravilhoso que já está disponível no site do projeto Juntos pela Vida. Nesse material tão belo, você irá encontrar quais são os segredos de Fátima, o significado da imagem, a linda oração para pedir a intercessão de Nossa Mãe. Basta acessar materiais.redevida.com.br barra Nossa Senhora de Fátima. Assim concluímos a nossa novena Maria Passa na Frente de hoje. Te convido para rezarmos juntos ao vivo, Santo Terço, às 6 da tarde. E amanhã, também começarmos nossa novena, às 8 da manhã. Envie suas intenções pelo site que aparece na tela e nos siga pelas mídias sociais, Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Espero você. Deus lhe abençoe. Salve Maria!